Salve, salve, na salve, negra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve para a gente bater a meta de 110 mil inscritos, conto com a colaboração de todos. Finalmente voltamos, né, depois de uma semana de férias aí do John, tá? E eu sempre falo que é importante vocês seguirem o John em outras redes sociais, principalmente aí no Instagram, né, que o John avisou tudo por lá. Ó, essa semana aí o John vai estar de férias e tal, volto na semana que vem, na segunda-feira, ontem fiz outra publicação, né, avisando que hoje estaremos aí de volta. E voltamos, tá? Vocês estão acompanhando aí, o John ainda não está no estúdio, estou aqui na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, e hoje volto para casa, né, não voltei ontem por conta do trânsito e tudo mais, e hoje a gente volta e já retoma o nosso processo normal, né, de produção de vídeos todos os dias. E vamos para cima, né, deixa o seu like, segue o John nas redes sociais, que temos os links aqui embaixo. Vamos para cima e vai Corinthians! Salve o Corinthians! Bom, temos muitos assuntos atrasados, tá? Mas o John vai tentar seguir a linha, é, meio que temporal, né, do que a gente vem passando aí, os principais pontos aí para hoje, para amanhã, essa semana que é muito importante, né, a decisão da Copa do Brasil e muito mais, tá? E aí, o pedido que eu faço é o seguinte, John, queria que você falasse sobre tal assunto, comente aqui, tá? Vai ter o vídeo, aí você fala, pô, John, teve tal assunto que passou na semana passada que eu queria que você comentasse, tá? O John vai dar uma olhada, né, vou acompanhar como sempre, e vou ver os assuntos aí mais pedidos por vocês e venho trazendo durante essa semana, tá? Para a gente não perder nenhum ponto. Então vamos lá, nossa equipe segue a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Juventude, jogo da volta aí da Copa do Brasil, né, perdemos o confronto de ida por 2x1, o Gustavo Henrique nos recolocou aí dentro do jogo, né, dentro da disputa, nesse mata-mata, e temos agora o jogo na Neuquímica Arena, quarta-feira, com o apoio total da torcida, a gente vem aí de um jogo muito positivo, que foi contra o Flamengo, né, demos uma resposta boa dentro do Campeonato Brasileiro, e precisamos agora dar sequência dentro da Copa do Brasil, tá? O jogo vai acontecer aí 9 horas da noite na quarta, e a gente vai comentando aí no vídeo de amanhã e de depois de amanhã também, tá? É, outra novidade que aconteceu ontem, nós perdemos o jogo para o Palmeiras, no Brasileirão Feminino, mas avançamos para a final, né, porque o Corinthians havia vencido o jogo de ida por 3x1, perdemos ontem por 2x1, e avançamos para a grande final contra a equipe do São Paulo, tá? A oitava vez consecutiva que o nosso time feminino chega à final do Campeonato Brasileiro, né, mais uma vez aí devemos parabenizar as brabas, cara, que campanha, né, que sequência, que sequência que o nosso time feminino vem emplacando nessas competições, e aí, ainda mais sendo em cima do Palmeiras aí, a gente fica bem, 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 bem feliz mesmo com esse avanço da nossa equipe, tá? Então, parabéns, apesar da derrota, classificaram, o jogo da ida contra o São Paulo já acontece, acho que agora é domingo, né, a CBF vai definir aí mando de campo, horário, tal, 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 mas é isso, a gente aguarda mais atualizações. Ontem também, tá, tivemos aí o anúncio oficial do Paulinho, né, anunciou a aposentadoria do futebol, o último clube dele foi o Corinthians, no meio do ano, encerrou o contrato dele, o Corinthians não renovou, fez até uma proposta, né, com salário bem mais baixo e tal, o Paulinho falou que não queria, que ia ver outro clube e tal, 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 passou, passou o tempo, passou, 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 fechou a janela, o Paulinho ficou sem clube, né, não chegaram as propostas que ele esperava, e aí anunciou oficialmente a aposentadoria, né, sobre a carreira do Paulinho não tem nem o que questionar, né, jogador aí de duas Copas do Mundo, jogou Champions League, campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians, né, ele tem uma carreira assim, pô, cara, sensacional, a história dele no Corinthians também, não tenho o que falar, né, foi um dos caras mais importantes aí do Brasileirão de 2011, da Libertadores e do Mundial de 2012, ganhou o Paulistão também, ganhou a Recopa, então assim, cara, sensacional, a gente tira o chapéu pro atleta Paulinho, teve o retorno aí pro Corinthians, teve o problema de lesão, voltou, se lesionou de novo, voltou novamente, né, e aí agora tem a sua aposentadoria oficializada, vai seguir aí na parte administrativa do futebol, tá, e a gente segue acompanhando mais atualizações, né, essas novidades da carreira do Paulinho, tá, então agora vai pra parte aí de gestão do futebol, administração e tudo mais, tá. Outra situação foi a questão da vaquinha, né, criada aí pelos gaviões da Fiel, tiveram a aprovação do Corinthians e o processo está assim, ó, na reta final, tá, falta bem pouco pra divulgação do QR Code, da chave Pix ou do que seja aí, pra que o torcedor corintiano possa ajudar. Não caiam em golpes. No dia que sair a vaquinha oficial, o John vai falar aqui no vídeo pra vocês, vai postar no Instagram. Até o momento não existe QR Code, não existe chave Pix, não tem nada pra que você possa colaborar. Ainda não está liberado, tá. Assim que estiver, o John compartilha com vocês. Mais uma vez eu peço, não caiam em golpes. Umas três, quatro pessoas vieram me mandar mensagem. Pô, John, eu vi aqui a vaquinha, já tá em tanto valor, posso colaborar? Cara, a vaquinha não começou ainda. Ainda não começou, tá. Quando começar a gente vai com força total pra ajudarmos o nosso Coringa. Bom, vamos entrar na parte de mercado da bola, né. Como eu disse, o tempo é pouco, a gente tem que comprimir tudo ali pra tentar passar o máximo de informação possível. O atleta Guilherme Biro, Guilherme Biro, cria da base do Corinthians e tudo mais, tá numa negociação bem avançada com o Al-Charjá, né, o clube dos Emirados Árabes Unidos. É um atleta que tem apenas 20 anos, só que ele não vem sendo aproveitado no Corinthians, tá. Ele tem mais jogos na seleção de base, né, na seleção sub-20, do que pelo time principal do Corinthians. Cara, ele teve algumas atuações boas com a camisa do Corinthians e outras atuações bem ruins, tá. Um ponto que me chama a atenção é o seguinte, no time principal do Corinthians, ele jogou em umas 4, 5 posições diferentes. Cada vez ele era um jogador de uma posição, tá. Isso eu ficava pensativo, eu falava, cara, que estranho, muito estranho isso, né. Como que o cara, às vezes ele pode até entrar improvisado e tal, não tem todo esse problema. Só que o Guilherme Biro não tinha uma sequência, ele não era, ah não, ele é considerado um lateral esquerdo, ah não, é um ala. Ah não, é um ponto esquerdo. Ah não, é um segundo volante. Ah não, é um meia. Não tinha essa unanimidade, tá. E aí ele teve propostas do Idade Casablanca, o Corinthians não avançou, e agora com a chegada do Al-Charjá, tá, vai ser um empréstimo com valor fixado, né, caso o clube dos Emirados Árabes queira comprá-lo. Cara, pra mim é um negócio que faz sentido, né, uma vez aí que o atleta não vai ser utilizado no Corinthians, né, tem pouquíssimo espaço, a gente pode aí dar um respiro bem pequeno na folha salarial, mas principalmente que a gente possa conseguir uma venda bacana do atleta, tá. Então, boa sorte aí pro Guilherme Biro, a negociação tá bem avançada, tá, e devemos ter o martelo batido nas próximas horas, ou até nos próximos dias, tá. Agora falando sobre jogadores que chegam ao nosso clube. André Carrilho, o primeiro, tá. André Carrilho, eu vou falar aqui primeiro sobre ele. Peruano. Peruano. 33 anos. E ele estava no Al, é até difícil falar o nome desse time, Al-Qualiciar, da Arábia Saudita. Ponto importante, ele rescindiu o contrato com o time saudita, e aí ficou livre no mercado, por isso que o Corinthians foi e contratou o atleta. Outro ponto, ele foi um pedido do Ramon Dias e do Emiliano, porque eles trabalharam juntos no Al-Rilau, certo, tem esse ponto aí da confiança de um com o outro, da comissão técnica para com o atleta. É um contrato, pelo que eu entendi, de um ano, e aí pode ser renovado por conta de metas definidas. Posição do André Carrilho, ele joga como meia atacante, e faz ali principalmente o corredor do lado direito, que é um dos setores que o Corinthians mais tem dificuldade. Que é um setor que a gente vem procurando jogador, o último contratado para fazer ali foi o Rojas. Não deu certo, por inúmeras questões, e a gente vem procurando, vem procurando. Antes do Rojas, quem jogava ali era o Mantuan. Era o Mantuan. Depois da saída do Mantuan, ficou rodando o jogador, jogou Atos, jogou fulano, ciclano, beltrano, e ninguém dava certo. Jogador assim que dominava a posição, e que, nossa, esse é o titular absoluto. Não. Romero jogou, o Mosquito, o Pedro Henrique agora, um monte. Giovani, a gente vem tentando. E aí temos a chegada agora do André Carrilho. Não sei se chega para ser titular absoluto, ponto importante, não sei se chega para ser titular absoluto, mas agrega muito para o time do Corinthians. Pelo que eu pesquisei aí do atleta, é um jogador experiente, conhece já o Ramon Dias e o Emiliano, chega para vestir a camisa e ajudar a gente. E ajudar a gente. Se a gente pensar que saiu o Gustavo Mosquito e chega o André Carrilho, eu não consigo ver como uma perda. Eu vejo como um ganho do Corinthians. Ainda mais que ele estava livre no mercado, chega sem custos de aquisição e tudo mais. E é isso. Ponto extremamente importante, extremamente importante. precisa ser inscrito até hoje para que ele possa jogar a Copa do Brasil e Sul-Americana. Na quarta-feira, contra o Juventude, esses jogadores que estão chegando agora não podem jogar. Eles deveriam ter sido inscritos antes do jogo de ida. Não pode. O cara não está inscrito no jogo de ida e ser inscrito para o jogo de volta. Certo? Então, teremos que aguardar esse jogo de volta. Tomara que com a classificação do Corinthians para ser o final da Copa do Brasil e esses jogadores estarem à disposição. Então, hoje é uma data muito importante para o registro do André Carrilho e também do holandês Memphis Depay. Ou Memphis Depay. Depende muito da pronúncia. Cada um fala de uma forma. Mas o Corinthians fechou a contratação do camisa 10 da Holanda. Na semana que o John não estava aqui. Falei, pô, fechou a janela. O Corinthians não está conversando ali com muitos jogadores. O próprio Emiliano e o Ramon falaram que estava fechada a janela. Falei, ah, beleza. Agora está mais tranquilo. De repente, duas contratações. Mais alguns negócios acontecendo. E o Corinthians acertou a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Estava aí livre no mercado há apenas 30 anos. Uma idade bacana. Chega para agregar muito. Contrato válido até o fim de 2026. Então, dois anos e meio de contrato com o Corinthians. Vale lembrar que a Esportes da Sorte vai pagar em torno de 80% dos gastos que o Corinthians vai ter com o Memphis. Então, boa parte do salário vai ser pago pela Esportes da Sorte, que é a nossa patrocinadora. é a contratação midiática. É um cara que tem passagens pelo Manchester United, pelo Lyon da França, pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid. Camisa 10 da Holanda. Estava na última Eurocopa agora. Saiu na semifinal, por exemplo, para a Inglaterra. Então, é um cara que tem essa mídia. E mais, tem qualidade. Joga aberto pela direita, pela esquerda. Pode fazer meia. Pode fazer ali a armação do time. Joga como referência. No setor ofensivo, ele pode jogar em qualquer espaço ali. Por isso que eu vejo como uma ótima contratação da equipe do Corinthians. Ótima, 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 ótima. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Era um nome que eu não via como assim possível. Porque eu falei, cara, ele estava na lista dos jogadores livres ali no mercado e tal. Só que eu falei, cara, será que ele vai querer vir para o Brasil nesse momento? Não sei, acho que não. Sabe, eu não enxergava esse movimento na carreira do Mendes. Mas, ainda bem que veio. Ainda bem que veio para o Corinthians. A expectativa é que ele seja apresentado já na quarta-feira para a Neoquímica Arena. E a gente conta aí com um grande, grande, grande atacante no nosso elenco. Que contratação extraordinária do Corinthians. Parabéns à nossa diretoria, principalmente ao Fabinho Soldado. E a atualização que temos é a seguinte. O Fabinho ontem viajou para Amsterdã. Finalmente, né, Fabinho? Como eu vinha criticando, pegando no seu pé, cara. Pegou um avião e foi lá para Amsterdã com um contrato na mão para o Memphis assinar. Por que? A gente precisa desses documentos até hoje para registrarmos o atleta. Precisamos inscrevê-lo hoje. Hoje, hoje, hoje. Eu vou depois buscar as datas corretas, né? Como que funciona essa parte de inscrição. Mas, assim, um dos prazos é hoje. Então, a gente precisa formalizar isso, né? Esse acerto com o Memphis. Ele já fez os exames ontem, lá na Holanda mesmo. Foi aprovado nos exames. O Fabinho foi para lá também com a questão de contrato. E ele vai vir para o Brasil com o Fabinho Soldado. Provavelmente, hoje também. Entre hoje e amanhã para ser apresentado na quarta-feira. E aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre a contratação primeiro do André Carrilho e agora sobre o Memphis Depay. O que vocês acharam dessa contratação? Qual a expectativa de vocês? O que vocês esperam com esse atacante holandês na equipe do Corinthians? Bom, agora outros dois nomes que surgiram aí nesse fim de semana. O primeiro deles é o Kurzawa. Francês. Lateral esquerdo. Tem 32 anos. estava indo para o São Germão. Encerraram o contrato dele. Ele está livre no mercado. Foi um nome que foi oferecido à equipe do Corinthians. Primeiro ponto. Kurzawa foi oferecido ao Corinthians. Diretoria avaliou, avaliou, avaliou. E qual que é a questão? Nos últimos três anos, três anos, ele jogou apenas oito partidas. Ele tem menos partidas que o John. nos últimos três anos. O que é isso? Oito partidas em três anos com um jogador profissional. Não dá. Simplesmente não dá. Dá uma média quase que de três partidas por ano. Cada quatro meses ele joga um jogo. E aí tivemos lesões, questão aí de treinadores também, né? Por conta da parte física dele, da parte técnica. E um ponto importante, a questão dos prazos, tá? Questão dos prazos. O Corinthians até chegou a questionar, né? Se faria uma proposta, uma proposta por um contrato de produtividade, né? Se estiver jogando, vai ter um salário X. Se não, salário Y. questão é, a chance de ser um novo Palácios que chega e não joga é grande. É grande, grande, grande do cara chegar e ficar encostado. O último jogo dele faz mais ou menos um ano. Foi no dia 21 de outubro do ano passado. Ele jogou oito minutos. já estamos em setembro, mês que vem, outubro. Então, mês que vem faz um ano que ele não entra em campo, tá? Então, assim, sobre o curso ao ar, com o nome que foi oferecido, diretoria avaliou, né? Mas por conta do tempo, como eu disse aí, questão para inscrevermos hoje e tudo mais, acredito que não vai acontecer essa negociação. mesmo o caso do Sérgio Ramos. O zagueiro Sérgio Ramos, muita gente me perguntou, pô, John, fechou com o Sérgio Ramos também? Tá, tá, tá. O zagueiro espanhol, histórico, Campeão do mundo, um monte de Champions League pelo Real Madrid, multicampeão, né? Pelo Real e tudo mais. Cara, ele está livre no mercado. Estava na última temporada aí no Sevilha, ele saiu do Real, foi para o PSG, agora jogou no Sevilha, está livre no mercado. E o Corinthians chegou a fazer um contato, tá? Para tentar a contratação, para tentar conversar, entender a situação do Sérgio Ramos e não avançou. Não avançou e... por conta até do tempo também. Eu acho que esse é o principal ponto e, inclusive, vou fazer um vídeo em breve, né? Para a gente falar sobre a janela de transferências do Corinthians nesse meio de ano, né? É só esperar fechar essas inscrições e tudo mais. A gente faz um balanço geral sobre as contratações, quem saiu, quem chegou e a gente pode entender, né? Como foi o movimento do Corinthians nessa janela de transferências. Qual que é o ponto? O prazo. O prazo está em cima, não é uma negociação tão rápida, é uma negociação cara, né? A do Sérgio Ramos é cara. Aí você não vai ter o patrocinador ajudando. Então, são muitas questões que a gente tem que considerar. Então, sobre o curso aula, muito difícil ele vir para o Corinthians sobre o Sérgio Ramos, mais difícil ainda, tá? Mais difícil ainda. Certo, família? Por hoje é isso. Agradeço aqui a presença de todos, né? Nesse retorno do John aí. Tamo junto, um abraço. Como eu comentei aí no começo do vídeo, pô, John, tal assunto que passou essa semana, eu queria que você comentasse no vídeo de amanhã ou de quarta. Comente aí, tá? O John vai dar essa atenção aí, a gente vai acompanhando os comentários e o que tivermos aí de mais é importante sobre o Corinthians, o John traz nos próximos vídeos. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!